Eu uso bicicleta já há muito tempo, há cerca de 20 anos. Larguei o carro e usei a bicicleta como meio de transporte. Morava ainda em São Paulo. Caos lá na cidade, muitos congestionamentos, muito estresse. E aí, testei um dia a bicicleta. E aí, desde então, só uso bicicleta como meio de transporte. Já faço exercício aí no dia a dia. Então, não gasto com academia. O tempo que eu levo é sempre o mesmo. Independe aí de clima, enfim. Então, chega a ser mais rápido que de carro, dependendo do horário. Se pegar o horário de pico. Existem algumas dificuldades ainda para quem usa bicicleta no dia a dia. Aqui em Brasília, eu mencionaria o excesso de velocidade. A gente tem vias expressas, largas. A infraestrutura precária. A gente percebe aí que a ciclovia muitas vezes acaba, no meio do nada. O conflito com o motorista. Muitas vezes o motorista não sabe, não conhece ou ignora os dispositivos da lei. Como reduzir a velocidade ao passar por um ciclista e manter a distância lateral de segurança de um metro e meio. São dois itens importantes que estão no código de trânsito, mas nem sempre o motorista observa. O código de trânsito é bem claro que o maior deve proteger o menor. O motorista deve prezar pela vida do não motorizado, do pedestre, do ciclista. Só que isso no papel é muito bonito. A gente tem tanto o código de trânsito quanto a política nacional de mobilidade urbana que são favoráveis. A pessoa de bicicleta, ao pedestre. Mas na prática a gente vê nas pistas que ainda falta muito para se respeitar. Então acho que o grande avanço que a gente deve ter não é nas leis. A gente tem boas leis, mas precisa pôr em prática essas leis. Então eu percebo ainda uma intolerância do motorista. Então é preciso que o motorista se ponha no papel do ciclista, do pedestre, tenha empatia. Então o pedestre, o ciclista é o mais frágil no trânsito e ele precisa ser respeitado. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Não só questão de infraestrutura, mas questão cultural e de educação.